Não vai rinando nada, sabe o cheiro que você vai vestir não? Bom, bem-vindo ao povoado Bom Jesus Vamos conhecer um pouco do povoado Bom Jesus Vamos aqui conhecer um pouco Povoado pequeno, tem que apertar a barragem aqui Do povoado Bela Vista Às vezes na vida a gente tem que dar um passo pra trás Pra recomeçar, reconstruir a vida Dar um passo pra trás não quer dizer desistir É recomeçar, repensar, recomeçar a vida Às vezes Na vida também, as boas amizades Sinceras Atrai admiradores, admiradoras E O carisma Vem da energia, da alegria A alegria Vem Da força vital que jorra dos chakras E nossas glandas endócrinas A alegria Atrai alegria Pois A lei da afinidade tem a ver com estar bem Com nossos desejos Que Deus abençoe e proteja todos nós aí Vamos lavando o carro aí Povoado Bom Jesus Peixe frito Olha, tem peixe frito aí Aqui Povoado pequeno Vou retornar Muito pé de agaroba Aqui Tem rio, tem a riqueza aí, né Quem mora aqui Tá Tá rico Com essa água aí A riqueza Povoado bom Gostei Aqui tem gente que eu vi ali Os anúncios, né O pessoal vende cabarão Tem os que vende peixe Tem gente que vende peixe frito E aí vai Tá de parabéns aí As pessoas aí Plantação de palma aí O sertão plantando de tudo Dá Aquela riqueza Saber aproveitar As vezes Do nada Aparece algo Pra ganhar dinheiro Uma agricultura, né Algum serviço de subsistência, né Que Deus abençoe e proteja sempre Placa via lateral direita Senhor, vós que fosse sábio Aqui aos rios Os mares Parecer ter esquecido Do nosso sertão Vós que desce a uma Até a parada Ela tudo Não nos dê Essa mesma sorte Orião judeu Vejo com generoso Vostes A nós Guerreiros de Caatinga Deixe na resistência O sol A sapiência Para a natureza Tudo aproveitar Quanto o inimigo Jamais recuar A força de vontade Para continuar Lutar E O Senhor E só os perseverantes Fortes do Espírito Conseguem lutar Obrigado Senhor Deus Porque a criação bem É um ser humano comum Não pode sobreviver Só os perseverantes Fortes do Espírito Aqui Conseguem lutar Aqui Adostina Bahia Vou começar o vídeo aqui Vou encerrar ali O vídeo do povoado Bom Jesus Nunca desista dos seus sonhos É Às vezes a vida Oferece espinhos E pedras Mas A gente não pode Desistir A gente tem que Continuar a luta E Estudar Que a riqueza Do ser humano É o estudo E nunca desistir Nos momentos difíceis A gente tem que Conseguir forças Para Estudar No meio Do nada Do sertão Aqui Tem água As pessoas Vendem camarão Vendem peixe Planta Pimentão Tomate Cebola Então é a riqueza A água Traz riqueza É só a gente Ter coragem De trabalhar De enfrentar a vida Que Deus abençoe É todos É Como eu sempre falo Às vezes Numa guerra A gente Enfrentando o inimigo À vista É muito melhor Do que você lutar Com o inimigo Invisível Que aí é eternamente Deus é o dono da vida A vida é passageira A família é única Os amigos são raros Tem gente que muda O dia da gente Com pequenas palavras Pequenos gestos Muda o dia da gente Fica aí a mensagem Recomeça a vida Cada dia Reconstrua sua vida Cada dia Não tome decisões Com a cabeça quente Esfria a cabeça Para depois Você tomar uma decisão Está aqui A passagem do sertão Que Deus abençoe a todos Vamos conhecer a região A Rota do Milho BA 220 BA 084 A Rota do Milho